Na segunda-feira voltam as aulas. Nessa época os pais devem ficar de olho nas mochilas dos filhos. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia, as crianças não devem carregar mais do que 10% do peso corporal. Todos os dias são assim. Seis livros, quatro cadernos, estojo, garrafinha de água, dicionário. É uma infinidade de itens na mochila da Julie. E no final de tudo isso, o peso fica insuportável. A menina que tem oito anos de idade até pensou em carregar a mochila nas costas, mas não deu. Quando você experimentou a mochila aqui da escola nas costas, o que você sentiu? Doe. Os especialistas afirmam que o ideal é que o peso da mochila seja no máximo 10% do peso corporal. A Julie pesa 34 quilos, então a mochila deveria pesar até 3 quilos e 400 gramas. Mas na balança a realidade é outra. 5 quilos e 600 gramas. A mãe diz que ela e o pai de Julie tem problemas na coluna. Mais um motivo para reforçar os cuidados com a pequena. A gente se preocupa muito com isso, porque a gente já sofre desse problema. Então acaba que para ela eu acho interessante ainda segurar um pouquinho. O disco intervertebral tem como objetivo da sustentação e amortecimento da estrutura da coluna. Com o excesso de carga, a criança levando, esses discos vão degenerando, vão desgastando. E com isso pode ocasionar hernia de disco infantil. As dores não aparecem de imediato. Com o decorrer do tempo elas vão surgindo. E a melhor solução é procurar um especialista. A Marilei é universitária. Diz que sempre carregou a mochila em um dos ombros porque era moda na faculdade. Só que esta moda se transformou em doença. Era modinha. Eu tinha que usar a mochila só de lado para ser a pessoa descolada. E aí foi com o tempo, quando eu saí da escola, depois que eu entrei na faculdade, que eu resolvi ir no médico para ver o que estava acontecendo com a minha coluna. E lá eu fui fazer o exame de raio-x e descobri que estava escoliose. Para quem precisa carregar o laptop ou muitos livros e cadernos, é aconselhável utilizar a mochila de alças grossas e acolchoadas, apoiadas nos dois ombros, já que distribui o peso. Mas a melhor alternativa é a utilização das mochilas de rodinha, que devem ser transportadas na lateral do corpo. É comum que o peso das mochilas ultrapasse 10% do peso corporal da criança ou do adolescente. Isso pode causar dores nos ombros, na coluna e ainda doenças graves que a gente nem imagina que as crianças possam ter. Esta escola, na zona centro-sul de Manaus, investiu em armários nas salas de aula. Aqui os alunos guardam todo o material escolar e só levam para casa o necessário para evitar peso e problemas na coluna. Todos nós temos esses armários identificados, o material todo fica na escola. Só vai o dever de casa. Esse é o segredo, evitar carregar peso em excesso para não ter problemas graves e dores insuportáveis na coluna. E hoje é o dia mundial do câncer. E o Amazonas registrou em 2016 mais de 400 casos de ranceníase. Um mutirão de atendimentos dermatológicos e conscientização ao câncer de pele foi realizado na Zona Leste. Dona Eretildes ficou com medo destas feridas no braço e foi logo procurar saber o que era. Está aumentando e aí eu me preocupo muito, né? Porque com esses problemas de ranceníase é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Felizmente, não era ranceníase. Mas fazer o exame foi importante. Tentando buscar, identificar casos de ranceníase de forma precoce e desta forma evitar que as pessoas no futuro tenham sequelas por conta dessa doença. Em 2016, o Amazonas registrou 412 casos de ranceníase. 168 só aqui na capital. Perceber uma mancha no corpo, pode procurar o serviço de saúde para tentar fazer o diagnóstico. Quanto antes o diagnóstico, o diagnóstico precoce, melhor a evolução do paciente. Tem o tratamento, ranceníase tem cura, tá bom? E o paciente pode sim ficar sem sequela. O mutirão foi de prevenção e combate à ranceníase. Mas como hoje é dia mundial do câncer, as equipes ficaram em alerta para o diagnóstico precoce da doença, principalmente o de câncer de pele. A gente procura ranceníase, fazendo exame de pele, mas a gente encontra N situações. Câncer de pele é uma delas. Então, tudo que tiver aqui vai ser encaminhado. Se for possível tratar aqui, só com medicamento tópico, a gente já vai encaminhar para a farmácia para buscar medicação. Mas se for coisas mais sérias, como câncer de pele, ranceníase, então já vai iniciar o tratamento no local adequado. Além das consultas dermatológicas, o mutirão contou com a realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e vacinação contra o HPV. Mais de 400 exames foram disponibilizados. E o comércio começou a movimentar com a chegada do carnaval deste ano. E na hora da venda, vale tudo. Até se fantasiar para chamar a atenção dos clientes. Os lojistas esperam um crescimento de 15% nas vendas. Fevereiro. As lojas de acessórios e fantasias para o carnaval já começaram a sentir diferença no movimento. Muita gente à procura do que usar nos desfiles das escolas de samba e blocos. A partir de setembro, a loja está pronta para o carnaval. E é tradição. Há muitos anos nós trabalhamos com isso, conhecemos bastante o ramo. E a resposta do faturamento tem como te dar na quarta-feira de cinza. Quem é autônomo aproveita a época também para aumentar a renda. A dona Nazaré disse que as encomendas ainda estão fracas em relação ao ano passado. Por isso, arrumou um jeitinho de mudar esse cenário. Esse ano ele está um pouco devagar, por causa da crise, né? E a gente faz o que dá. O meu produto, ele baixou mais ou menos em 40%. As lojas também fazem o que podem para aumentar o lucro. Além da decoração, funcionários fantasiados e ainda em ritmo de marchinha. Nós estamos vendendo bastante fantasias, tanto adulto quanto infantil. Também estamos vendendo os acessórios, que é para ornamentar a sua festa, aumentar a sua casa, seu buffet e tudo mais. O aumento esperado nas vendas é de 15% segundo os lojistas. Os preços das fantasias variam. Os acessórios vão de dois e podem chegar a cem reais. É tanta opção que deixou amar sem dúvida no que levar. Eu quero combinar com a roupa. E aí não adianta eu pegar qualquer uma e depois não ter a roupa adequada, não vai ficar legal. É, só que a dona Nercie, de 69 anos, já começa a curtir amanhã mesmo a folia. Por isso, veio decidida no que comprar. O carnaval é uma vez por ano a alegria da vida, né? Esse ano para mim, né? A seguir, esportes radicais praticados nas águas do Rio Negro têm atraído cada vez mais adeptos. É daqui a pouco. O carnaval é uma vez por ano a alegria da vida.